As imagens contidas nesta matéria pertencem ao ateliê do carro.com.br Sejam bem-vindos a mais um vídeo do MotorTudo.com Neste vídeo nós vamos falar sobre o Honda Civic 2005 A sétima geração no Brasil tem 300 mil buscas mensais na internet Só nos buscadores Google apenas o modelo do ano de 2005 alcança até 100 mil buscas mensais pelo modelo sem contar os buscadores Bing e as redes sociais O MotorTudo utilizando ferramentas de internet para realizar a pesquisa O Civic 2005 entre os buscadores de internet e redes sociais passa um fácil de 300 mil buscas todos os meses um verdadeiro polivalente que atende o mercado de carros usados e as unidades ainda em perfeito estado de conservação o segmento de carros clássicos O modelo chegou ao Brasil em 1992 em sua quinta geração Tanto o Honda Civic como o Toyota Corolla que chegou um ano depois colocaram uma nova ordem no mercado dos médios de luxo no Brasil Mostraram que com motores pequenos 1.5, 1.6 e 1.8 entregavam o mesmo desempenho de motores 2.0 que já rodavam por aqui E ainda entregavam confiança, robustez e economia A sétima geração chegou em 2001 já equipado com os motores 1.7 a gasolina de 130 cavalos e torque máximo de 15,8 kgf a 2.800 rotações por minuto E ao lado do Toyota Corolla assumiram a liderança do segmento dos médios de luxo com uma média de 60 mil unidades vendidas todo ano cada um entre 2005 e 2010 Honda Civic 2005 no mercado de carros usados tem um preço médio entre 20 mil e 35 mil reais Mas para o segmento de carros clássicos uma unidade ainda em estado de zero quilômetro ou em perfeito estado de conservação com 100% de originalidade os valores podem oscilar entre 50 mil e 75 mil reais Com um número muito grande de unidades emplacadas da sétima geração Encontrar um exemplar usado em boas condições de uso para rodar no dia a dia é fácil Isso explica a grande rotatividade do carro em pátios de lojistas de seminovos usados e a grande procura pelo modelo na internet Já para o mercado de carros antigos um colecionador tem uma tarefa bem mais árdua Encontrar um exemplar pronto para fazer parte de um acervo se torna mais difícil sendo que o carro se tornou uma excelente relação custo-benefício e entre os anos de 2001 e 2006 a sétima geração do Honda Civic era usada exaustivamente no dia a dia São raros os que ainda estão em estado de zero quilômetro A ficha técnica do exemplar da nossa matéria é um Honda Civic 2005 na versão LXL equipado com um motor D17Z3 1.716 válvulas a gasolina entregando 130 cavalos de força com torque máximo de 15,8 kgf a 4.800 rotações por minuto com câmbio automático velocidade final de 182 km por hora aceleração de 0 a 100 em 13,2 segundos quanto o consumo na cidade faz uma média de 10,1 km por litro e na estrada 13,9 km por litro pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui mais uma vez, muito obrigado visitem o motortudo.com e visitem o motortudo nas páginas das redes sociais muito obrigado e um grande abraço